E aí galerinha, beleza? Nick3000 na área, trazendo mais um vídeo de Injustice 2 E com uma novidade pra vocês, que vai ter um novo jogo no canal Segunda, terça e quarta vai ter Injustice 2 E quinta e sexta vai ter um novo jogo Essa vai ser a organização Mas aqui no caso do novo jogo, que eu vou trazer pra vocês Essa seria a minha organização que eu fiz Mas eu pensei bem melhor E vai ser o seguinte Segunda, no caso hoje, vai ter Injustice Amanhã, terça-feira Vai ter os dois Na quarta-feira Só vai ter o normal Só vai ter o novo jogo E na quinta-feira E no outro os dois Até sexta-feira vai acontecer isso daí Só que eu vou ver se eu consigo me organizar nesse meu plano E galera, a gente tá com 117 De diamante, né? Vamos dizer assim E esse mágico titular, sei lá o que ali Que apareceu é do novo jogo Sim, que vai ter Olha, Mulher Maravilha já tá voltando Já 5, 4, 3, 2, 1 Mulher Maravilha tá de volta Vamos suprimir isso aqui em início O início, né? Falei em bruxo Eu não lembro aqui agora o jeito que eu falei Mas eu sei que eu falei errado Superman blindado aqui A gente tá conseguindo muito dele Mas tá difícil Tem que completar 10 operações Pra receber mais Consumar uma Conta nível 10 Tamo quase lá Campanha Comprate a batalha Sola Negócio de batalha sola Eu também queria falar Que tá difícil pra caramba Sério Aqui na campanha Tá desordenando Mas aqui na campanha É um negócio difícil Já concluí a 3 aqui, ó É porque como agora eu tô sem o Superman Que eu usei ele pra fazer uma outra operação Tá muito difícil Por isso que dessa vez a gente vai detalhar aqui Na arena Tá mais difícil ainda Talvez agora a gente consiga orrar o Jordan Beleza Já vai dando um like aí Me dá uma chance E se inscreve aí no canal Que é loja da arena, ó Por quê? Você percebe que aqui vai acabar em 2239 No caso É Dá pra explicar que é 2339 Que é bem menos Aqui vai acabar em 1339 Certo? Então de 13 pra 20 A gente tem 7 horas Pra poder comprar o resto Aí você deve falar por quê? Porque quando isso aqui fechar Tudo isso aqui fechar Eu tô no competidor 2 É isso Isso Competidor 2 Que é esse daqui, ó Competidor 1 Competidor 2 Vou receber 1750 De, vamos dizer, ouro E vamos dizer, diamante Ali de 95 E dessas espadinhas aí, 60 Pra gente conseguir o Raul Jordan Que os outros 5 dele É 50 A gente fecha, beleza Também tem os equipamentos lá Mas nenhum deles eu preciso Eu tô quase chegando no competidor 3 Mas tá bem difícil Então hoje eu não sei o que eu posso trazer pra vocês aqui Não, que tal as intenções de recursos? Não Eu sou muito burro Sem querer eu apertei o botão lá Aí eu apaguei 20 pra não poder continuar Eu sou muito burro Eu sou uma égua Eu sou um jumento Eu sou um jumento Eu sou um jumento Meu Deus Vamos comprar logo um hoje herói Pelo amor de Deus Só quero que veja um herói novo Mais nada Vamos ver o que que tem aqui Logo depois daquilo que eu fui ver Não vou nem ver, galera Agora eu vou ver Mulher gato Meu amigo 947 É Não era exatamente o que eu queria Mas é um personagem novo Não tem como a gente recusar Ninguém Ninguém recusa um personagem novo Assim Ninguém recusa Pelo menos não até onde eu sei Mas 97 Mulher gato Liberamos Aquela aqui já A mulher gatinha A mulher gatinha Que sacanagem, mano Eu tinha o capacete dela Ah não Tá aqui ainda Mulher Mulher gato Óculos 957 Não mudou muita coisa, né Não mudou muita coisa Vamos Né Pras missões de recursos Missão 3 Vou tomar um pau Eu sei Precisamos falar isso Que eu já sei Que eu vou tomar um sacote Ainda mais que eu não vou usar essa galera Vou usar a mulher gata aqui Eu ia usar mais uma mulher Eu ia usar mais uma mulher Mas eu vi aqui Que Todas Estão Indisponíveis Foi uma galera aí Que eu parei É porque eu tava fazendo uma coisa aqui Bom Vamos continuar aqui Eu vi que eu usei todas as mulheres Ah não Nem vi aqui Nem percebi A análise negra ainda tá aqui Eu tô Achando que eu vou tomar um sacote E eu acho que eu tenho certeza disso Tomar um sacote lindo O sacote que eu vou tomar agora Vai entrar pra história O sacote lindo que eu vou tomar A gente nem percebi aqui Começou foi mal Vou continuar aqui Sem perceber Sem perceber Sem querer perceber Que não Uma Wonder Woman Vai dar um pau nesse tiozinho aí Eu odeio o pistoleiro Mas eu quero desbloquear ele Porque será que eu vou fazer um estrago Com o pistoleiro aqui Véi Existe um Eu tô finzaço De desbloquear o pistoleiro Eu falei que ia tomar um sacote É muito fisgar isso daqui Desbloqueei coisa por Superman Também Vou editar essa equipe aqui agora Agora a gente vai só de homem E a gente pode dizer que é Do sexo masculino Porque não dá pra dizer que o Gujá agora É homem Então Por isso que é que eu só vou dizer Do sexo masculino Do sexo masculino Quem já é maior Vai entender do que eu tô falando Ou se for menor E alguém já tiver explicado Você vai entender também Espero não tomar um sacote Como da última vez Só que as mulheres Eles tomam um sacote bonito O cara passou por ali Tipo, não fez nada Tipo, eu faço isso Passa por um negócio Desdeio todo dia Não Passa por Batman aqui Pra ele meter o sacote Nesses cara Vai Batman Mete o sacote nele Quero saber por que Que Esse daqui tirou Os poderes Mais ou menos Vamos dizer assim Os golpes ali Do Batman Não Eu quero usar aquele Terceiro ali Ó Papá Isso Isso que eu queria fazer A gente muda pro A gente muda pro Gord aqui E o Gord vai tentar Ajudar aqui Tum, pum, pum, pum Não ajudou muita coisa Dá um saco Eu sabia que ia tomar um sacote bonito Precisava nem me falar O sacote Agora eu só vou com os melhores Agora vai ficar na ordem certinha Aqui ó Aí depois vem a Canário Eu colocaria o Superman Mas como o Superman não dá O Senhor Destino É o próximo Quero O time até agora Mais provável O Superman não tá Mas sim O time mais Talvez mais indicado Pra situação Sem o Superman Seja esse grupo aqui Depois eu vou ver Se eu consigo jogar bem Com a Mulher Gato Ai, ai Pelo amor de Deus Não toma um sacote não Que é o que acontece Na boa maioria das vezes Toda vez Que eu mando Pro Senhor Destino Eu sabia Ele toma um sacote Tontei E aí, colega Tomou um chutezinho Zilinho Nossa, deu quando ele solta Esse choque Que aí eu perco Todo o meu poder, véi Ai, meu Deus Mete a porrada nele Eu sabia Que eu tava perdido Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu não acredito Quando eu ia matar O Batman lá Nossa Nem vi que ele Que o outro tava vivo Mas Tomei o sacote Do mesmo jeito Não adiantou Muita coisa, né Tá, vamos jogar lá Com a Mulher Gato Porque eu já desisti Disso aqui faz tempo Não dá Eu tomou um sacote E eu ainda gastei 20 joias Nisso Tem as ligas Aqui Tive uma ideia Pra mim criar uma liga Eu preciso de quanto? 150 Idioma preferido Inglês Como assim? É, o idioma preferido É brasileiro Caramba Eu preciso de pelo menos Duas pessoas Que joguem Desses dois Ou pelo menos uma A gente abre a liga Ai o resto Da galera Vai entrando Ok, sério Eu só entrei numa liga Só pra mim poder Ganhar um negócio Lá E depois Vazei Aqui você vê Aqui ó Tem um monte de liga Com Com pouco Outro Vários E eu Agora Eu agora Tô tipo Dane-se Você quer saber Porque se todo mundo No canal Jogasse De esses dois E ainda Só era seis pessoas Mas essas seis pessoas Eu apareci no Estalar de dedos Então Vai fazer muita Diferença Vamos usar aqui A mulher gato Na arena Ela não vai fazer Muita diferença Né Se eu chegar No competidor 3 Esse melhor ainda Mas Primeiro eu vou tirar Todo mundo Voltar Agora eu só vou deixar A mulher gato Vou tomar um sacote Dela Vou tomar um sacote Da Harley Eu tenho cinco lutas Com ela Eu consegui ganhar Cinco Vai ser Estoura Ai meu irmão Nossa Eu acho Eu acho que eu não lembro De nenhuma vez Que ela Tenha lutado Na história Do Injustice 2 Não Eu estou falando Para a Harley Meu amor de Deus Não tomo um sacote Não Senão Senão vai ficar muito feio Na história Que eu estava falando Eu estava querendo desbloquear ela Eu estava querendo desbloquear ela Então Sentiu que eu já estava bem Muito tempo Querendo desbloquear ela O único problema Deu desbloquear ela É que né Olha isso A vontade que está me dando Nesse momento É de tacar o celular no chão Porque ser Eu odeio Quando alguém faz isso Eu estou quase ganhando A pessoa vê ela ir Acaba com a minha alegria Nossa Eu sou muito burro Eu posso fazer isso De uma outra maneira Só vim aqui A gente Iam ensinar A cápsula De experiência Do Muito burro Ai nível 3 Acho que está bom assim Fiquei 4 cápsulas Vamos ver como é que ela está Vamos voltar aqui As habilidades dela A gente tem que melhorar Lógico 250 Vamos melhorar aqui E 500 Em 15 350 700 Nos anos 95 Eu acho que eu só Vou conseguir aumentar uma Não sei se eu vou conseguir Aumentar as duas Vocês vão ver Eu vou deixar o meu Batman nível 30 Olha A gente é quase 10 A mais que o Flash ali A gente é 9 Mulher gato O Flash O Flash O Flash O Flash Parece que eu estou com vantagem Contra o Flash E aqui já é uma batalha Bem injusta Que eu já estou no meu Que eu já estou melhor Olha aqui E o Flash também está É apelão para caramba Aqui E ganhamos Quando a gata faz Ela amassou os carros Fica o que ela fez Caramba Ela é bonita A mulher gata É bonita Para caramba Não tenho o que falar dela Agora vou para os piores A mulher gato Óbvio Está entre eles A mulher gato Vou deixar ela já ir A mulher gata Ela está entre os piores Mesmo Então Dane-se Vamos aqui para os piores Nos piores Aqui a gente tem o Flash E o Bane Nosso gulio agora Passou a Harley Caramba Isso ia acontecer Lá na terra do nunca Bora lutar A última batalha do Flash Vamos ver se o Flash Ajuda em alguma coisa E depois eu vou ver Se eu consigo melhorar A Harley Fazer ela passar o Grod O Grod E a Harley Eles estão na briga Ali para ver Quem consegue O Batman e a Marcelina E o amor é lindo Não que eu seja Muito amor Não que eu seja Muito romântico Mas também Cada um tem o seu lado Então Não faz muito sentido Cada um tem o seu lado Cada um sabe Do que gosta Claro que eu perdi Para a Harley Aqui Ai meu Deus Deixa eu mudar aqui Para o outro aqui Que ele consegue Dar umas porradas melhor Aqui na Harley E agora ele o bem Para ele tomar o sacote Do bem É no estalar de dedos Que eu falei Bem Nossa gatinha ali Ainda nem chegou No caso do Mulher Gato Pelo amor de Deus Você não entendeu isso Eu acho que você nunca Vai entender o mundo Mas vamos lá Flash já era Infelizmente Fazer o que Flash já se foi Mas como a gente É muito zica A gente vai aprimorar A Harley Quinn Só para o Mulher Gato Se dá mal É não deu Se não agora Seria Harley Quinn Em vez do Mulher Gato Vamos ver Mulher Gato Última batada Também da Mulher Gato Nossa ele tem Se eu não me engano Uns 18 17 na nossa frente Quase 20 Vamos aqui Mostrar que a gente É a gente Que nós somos Forbes Vamos ver aqui De novo Né Como eu já disse Amor é linda Né meu irmão Um legado Só de uma batalha Bem Ele não toma um sacote É o Gorilla Grod Também Leva um pau Do Batman Então não vai adiantar Muita coisa Não adiantou Muita coisa Você troca Eu ter trocado Acho que foi só Por questão De viver mesmo Ai meu Deus Do céu A gente faz assim Nele ó Odeio Odeio isso Vai Agora a gente Chama a Mulher Gato Como é que a Mulher Gato Não conseguiu Surrar o Batman Explica isso Pra mim Eu ainda não entendi Agora é só chamar Aqui o Gorilla O Gorilla Ah meu Deus Tô vendo que eu tô perdido Se eu for Depender Desses caras Beny aqui Dá uma porradinha Aqui Tá mexendo com o Beny Rapaz Respeita Tem que respeitar Né meu irmão Chegou ali Eu dei uma pau Deu só uma arranhadinha Ali na Alequina E morreu Vamos dizer né E morreu Aí eu É o que? Mulher Gato Então já era Vai ser também Depois da última luta Tudo bem Quem vem depois Flash Ele melhorava Não tem mais ninguém Tá subjeto real Depois da última luta Tudo bem Agora a última luta Nossos 3 ars Mais 2 Eu bem No Gorilla Brods Nossa Eu tô arrumando Falei erro O Daniel Wayne O Batman E a Mulher Maravilha A gente ainda tá na frente Dá pra entender Eu também sei Eu vou adorar Conseguir o Daniel Wayne Pior que os dois são São WTF Eles perdem facilmente Pro Batman Então Eu já fico Eu tô perdido Nisso aqui Só se tipo O Batman Foi assim Um nível muito baixo E eles fossem Um nível muito alto Que é o que Não tá acontecendo Só dá uma pauladinha Ah Ela só dá uma pauladinha Ali nela Vamos lá Vamos lá né O Bane Fiot Meteu o pau Nesse Batman Olha que filho da mãe Ah Então tem alguém Com vantagem Pra cima dele Ah não Os dois tem vantagem Olha Nenão Ele tá se dando mal Com todo mundo Aqui Primeiro Robin Se eu não me engano E morreu E morreu Nossa Pior que eu ganhei mesmo O Jogod Que vai jogar só mais uma Tô vendo aqui o tempo Aqui pra ver se eu não consegui ficar muito Eu vou jogar só mais uma E eu vou terminar o vídeo Falar mais uma vez Me dá uma chance E se inscreve no canal Pelo amor de Deus Ali eu já concluí Uma missãozinha ali Um dos objetivos Na missão O objetivo Me dê só 50 E isso Era isso que eu queria Só 50 Daquilo ali Já tava bom 147 Vamos ver Onde eu tava assim Na arena Agora a gente só vai lutar Com o Jogod A última luta dele Aliás O Jogod Tem que dar o último ponto Aí pra nós Eu não tinha outra opção Nossa Por um a mais Que a Arlequina E o Batman Se ganhar Eu mereço Ir lá no competidor 4 Se eu ganhar Porque vai ser muito difícil O Jogod O Jogod O Jogod Versus Batman Um sacote No Batman Mais difícil do mundo Era um sacote No Batman Né Vamos falar a verdade Aqui Sai Harley Quinn A gente tem vantagem Contra Harley Isso é É ótimo Quando a gente perde Para o Batman Mas ganha da Harley Essa é a raiva Disso que ela faz Olha isso Isso é muito chato Você não tem noção Vamos tentar Dar um sacote No Batman Mas tá difícil Vai Um sacote No Batman E ganhamos do Batman Vamos ganhar Da Harley Aí o Jogod A gente consegue Até aumentar Seus poderes Né Que aí ele já Fica mais brabo Aí vai ser mais difícil Pra Harley Passar ele Né Ixi Eu tenho que ajudar Um dos dois Eu adoraria Fazer assalto De uma luta Mas não dá Né Já foi Todas as minhas lutas Fica aparecendo Esse negócio de herói Mas eu vou procurar Eu não acho Algum item De algum herói Aqui Esse BVS É isso Por mim Parece da hora É Não Se eu fiz Esse barulho Aí Caso Quem Tenha ouvido É porque Tem toda hora Alguma parte Do bicho Aqui Que é chato Pra caramba Eu acho que ele Não é muito bom Pra versão de jogo Ele é bom Pra versão de filme Ou quem sabe Na versão de jogo Seria bom Lá Pro Pro jogo Lá do videogame Ele ia ficar Da hora Eu acho Um cristal só Do besouro azul Que raiva Que me deu isso Que é um negócio De ciborgue Aqui Eu quero Desbloquear O ciborgue E o negócio Ainda dele É nível 4 Eu vou Lá Pra desbloquear O ciborgue Mas não dá É muito difícil Eu preciso De 150 Pra me Desbloquear Ele ao todo Olha aqui Os negócios Que eu tô Ganhando Deles Pronto Agora não tem Mais nada É um ponto Quero ganhar O Dick Gwason Tem alguém Te perguntar Você quer quem Dick Gwason Volta a origem Da justiça Eu também tô Louquinho Pra comprar De novo Ou Lanterna Verde Ciborgue Eu escolheria Deles Deixa eu ver Que é o mais Forte aqui Se eu não me Engano É o ciborgue 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 Esse ciborgue Que é ele mesmo 1987 Mais o negócio Da armadura Deixa eu ver Os detalhes Dá pra ver Os detalhes Vai 350 De vida Só tem Um 40 Aqui no meu Equipamento Mais 1987 1987 Tem um ciborgue Normal Que é 1075 Mas beleza Terminou A outra Operação De uma Hora E eu Foi liberado Para o meu Personagem Que foi A Harley Por um pouquinho Ela não vai Para o nível 12 Ainda falta 10 horas 58 minutos Para o Superman Voltar para mim Que raiva Não sei nem onde Que eu estava Com a cabeça Quando eu fiz isso Mas vamos Aqui em heróis Vamos Na Harley 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 2.340 Terá que ela Passou o guard Passou o guard Por um Nossa O guard Se deu mal O homem O gato Está com 1138 É a última Batman Ninja Lord Coringa Batman Ninja Batman Esse aqui Eu acho que É o mais Bosta Que tem Aqui Esses caras Eles são Tipo de desenho Animado Então não Faz muito Sentido Eu estou Com 50 Dele Já que eu Quando terminar Lá São 275 160 É no Elite 1 Que aí Eu já Desbloqueio Ele Agora Vocês Que estão falando Para mim Comprar um novo Herói na loja Eu já fui Na loja Já Veio esse negócio Que no Herói Eu não vou Todo dia Agora que eu Lembrei Que tem Tem a da Wonder Woman Para ela Para ir Para duas Estrelas Ela 3 5 Praticamente Ainda não ia Dar certo Ela precisava De pelo menos Mais 2 Cristais Vindo sei lá Da onde Sem comprar Nem nada Só vinha Assim Tem um atirador De Elite Que tipo Faz muito Sentido Com 150 Eu consegui Comprar Só 10 Dele Então não vale Muita pena É tipo Uns mil Só pode Conseguir O atirador De Elite Que é Pistoleiro Não Atirador De Elite Pistoleiro Seu nome Se alguém falasse Qual Você escolheria Tem tanta Coisa Aqui Que só Para mim Escolher Pacote Pro Pacote Inicial O que Eu vou Fazer Se eu Adquirir É do Multiverso Multiverso Aqui Nossa O dele Nível 10 Ainda Do What F*** Caramba Nossa Se eu Pudesse Eu ia Adquirir Se eu Ter Canário Canário Eu Já Tenho Canário Negro Eu Ainda Eu Ainda I Deixar O O De Que Coesão Com Margem Das Estrelas E o Pistoleiro Também Com Margem Duas Estrelas Estrelas Sessenta De Cada Uno No Muita Coisa Boa Aqui Não Tem Coisa Boa E Tem Coisa Ruim Esse É O Pacote Dela Esse Pacote Exit Pro Ai Agora Mais Cinquenta Mil Nossa Se alguém Perguntar Qual Você Tem Dois Esses Para Comprar Qual Você Compraria Eu Já Elimino O Pacote Inicial E o Pacote Inicial Pro Eu Comprar O Prata Reforço De Raida E Aí Eu Fico Indulente O Reforço De Raida Ou Reforço De Raida Ou O Arqueiro Do Multiverso Aqui Acho Que Esse Da Aqui Ó Eu Acho Que Eu Ficaria Com Esse Pacote Aqui Aleatoriamente Se For Escolher Pelo Lado Mais Barato Lógico Qual Que 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 Eu Preciso Muito Do Cristal De Um Cristal De Herói Novo Naquilo Lá Chega Lá Cristal De Herói Novo Deixa Eu Ver De Que 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 Coe São Nossa Eu 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 Pensei Duas Vezes Eu Comprar Já Direto Recursos Que É Uma Droga Para Eu Consegui Eu Acho Que É Isso Galera Muito Obrigado Por Ter Assistido Esse Vídeo Se Inscreve No Canal Dá Like Muito Obrigado Por Tudo E Valeu